Eu trouxe um pontinho, bonito de se ver, são duas carreiras fáceis de tecer. Olá! Hoje eu trouxe mais um pontinho para o canal. Olha só que gracinha! Como eu disse, ele é bonito de se ver. Esse é o lado direito e esse é o lado avesso. Na verdade, você pode escolher o lado, tá? Porque aqui no lado direito, essas carreirinhas são feitas em ponto meia e o morrinho aqui, ressaltadinho, em tricô. Se você escolher o lado avesso para usar, as carreirinhas aqui são em tricô e os morrinhos aqui em meia. Então, você escolhe na verdade, tá? Para fazer esse pontinho, são necessárias apenas duas carreirinhas de repetições, tá? Para fazer esse ponto, precisa de uma quantidade que seja múltiplos de 6 mais 3 e eu estou fazendo a amostra aqui com 21 pontos em uma agulha número 3,5 com um fio compatível. Então, a minha primeira carreira, eu vou fazer três pontos em meia e três pontos em tricô. Então, não tem mistério. É só isso. Até o final. Um, dois, três. Tricô. Eu pego a laçada aqui. Um, dois, três. Todas as vezes que eu for pegar a laçada, eu vou pegar fazendo o tricô. Se acontecer, em algum momento, você pegar a laçada em ponto meia, dá uma conferida porque tem alguma coisa errada, ok? As duas laçadinhas eu pego em tricô. Os três pontos em meia não tem nada de diferente. Bom, o primeiro tricô eu vou pegar na laçada, os pontos juntos eu vou pegar aqui em tricô. E a outra laçada também eu vou pegar em tricô. Então, a parte trabalhada da outra carreira, eu vou pegar em tricô. E três meias. Um, dois, três. Um, dois, três. Então, essa foi a minha primeira carreira. Eu vou virar o trabalho e vou para a segunda carreira. A segunda carreira, ela precisa de um pouquinho de atenção. Porque ela leva um mate duplo. E o que que é um mate duplo? É um ponto sem fazer, dois pontos juntos e passa o ponto sem fazer por cima do ponto. Complicou, né? Então, vamos fazer que... É muito simples. Eu vou começar com três pontos em tricô. Vou dar uma laçada. A laçada é em tricô, tá? Essa carreira é em tricô. Então, eu vou dar uma laçada em tricô. Vou pegar um ponto sem fazer, tá? Que agora eu vou fazer o mate duplo. O mate duplo é isso, ó. Um ponto sem fazer. Vou fazer dois pontos juntos. E vou passar o ponto sem fazer por cima deles. Esse aqui é o chamado mate duplo. Vou dar uma laçada. E três tricôs. Um, dois, três. Então, é só isso. Até o final da carreira. Três tricôs, laçada. Mate duplo, laçada. Três tricôs. Só isso. Então, eu fiz três tricôs. Vou dar uma laçada. Um ponto sem fazer. Dois juntos. Pego sem fazer. Passo por cima do outro. Uma laçada. Um, dois, três. Uma laçada. Um ponto sem fazer. Dois juntos. Pego pontos sem fazer. E passo por cima deles. Dou uma laçada. E termino com três pontos em tricô. Por isso, a quantidade múltiplas de seis, mais três. O mais três são esses três pontos aqui no finalzinho. E é só isso. Aqui está o pontinho. Que eu vou chamar de ponto malu. Tá? Ele vai ficar assim. Se você gostou, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha. Ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço, se inscreve. E ativa o sininho de notificações para receber novos vídeos. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. E aí E aí